Mais um desses dias semidesregrados, né? Porque eu vou trabalhando e parando para fazer algumas coisas, como tomar um vinho e falar sobre ele nos intervalos específicos. E hoje eu falo mal, inclusive. E não há implicância com o INTS, não, tá? Esse é o Sauvignon Blanc 2019, mas a gente em três foi unânime que ele tinha algum problema. Parece que doença de garrafa, ele tinha um aroma de redução logo de aberto, até parece que saía um pouquinho depois, né? A doença de garrafa é aquele potencial de oxirredução logo de engarrafamento, acaba reduzindo muito e trazendo um aroma desagradável. Mas antes fosse só isso, não tem cara de Sauvignon Blanc, não tem nada de especial, um vinho que não tem como estar velho, né? Saiu da própria Lecântor e não tem, tem um cheiro desagradável mesmo e a cara de Sauvignon Blanc dele vai longe, né? Daquela coisa assim de, hum, desagradável não. Daquela coisa de maracujá, enfim, algo de herbáceo, não tem nada, ele parece talvez um chernã que esteja sem graça. Aqui, falando sobre ele, vou falar um montão de Mendoza, que o verão chega a 42 graus, aquela coisa toda, irrigação, mas o que me interessa é isso aqui. Eles acham que é vinho de cor, porque eu acho que particularmente não. A de São Juan que é quente pra caramba, efetivamente. Não é bom, deixa um lanço na boca aqui. Final de janeiro, pra eles é bem precoce mesmo. Desengasse total, pregançado pneumático, fracionamento do mosto, inoculação de leveduras selecionadas, fermentação não ser a temperatura, mas o sinóxido o tempo inteiro, né? Não, a de fermentação, claro que esperava isso, mas, perguntei, não passou. Centrifugação, pré-estabilização, filtração, engarrafamento. Centrifugação, às vezes, traz problemas aí de maior oxidação, alguma intensidade de cor, e eventualmente pode trazer problema posteriormente, mas particularmente não gostei. E acredito que hoje as centrífugas já estejam reguladas pra isso. O pessoal de antigamente não gostava muito, quer dizer que oxidava muito o vinho. Mas não gostei. Acho que tem algum de errado com ele, né? Mais um vinho da Peiaflor ali, que eu acho, por exemplo, o Santa Ana super digno, mas esse índice efetivamente não foi muito bom. Vamos esperar mais no próximo.